Com vocês, Aloysio Gustavo no Triadinho do Espetáculo, Catarsis! Com vocês, Aloysio Gustavo no Triadinho do Espetáculo, Catarsis! Com vocês, Aloysio Gustavo no Triadinho do Espetáculo, Catarsis! Com vocês, Aloysio Gustavo no Triadinho do Espetáculo, Catarsis! Com vocês, Aloysio Gustavo no Triadinho do Espetáculo, Catarsis! Com vocês, Aloysio Gustavo no Triadinho do Espetáculo! Com vocês, Aloysio Gustavo no Triadinho do Espetáculo Com vocês, Aloysio Gustavo no Triadinho do Espetáculo! Com vocês, Aloysio Gustavo no Triadinho do Espetáculo! A jornada que, ao longo do caminho, vai trazer a você um novo color, um novo dimensão, um novo valor e uma nova experiência. Stereophonic sound. 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 Aplausos